Olha a sua foto na parede aí, Fer, pô. Pô, na moral, dá boa inspiração, né, velho? Só vamos, velho. É igual o botãozinho que o botão tem no quarto dele lá, né? Ah, é. O cara botou a foto aqui na parede dele, velho. Na parede inteira dele, velho. São bonitos, né, cara? Tomou um. O que é isso? Nossa, esse aqui já foi. Tá zoado, tá zoado. Alguém já cortou o pé nesse aí. DR, galera. DR? Ó, o cara mandou a perguntinha ainda, viu? Olha! Ê. Tá com... Ê. Eu já vou montar isso aqui. Quero ver entrar no paredão, hein! Quero ver entrar no paredão! Vou pegar o kit aqui, rapaziada. Vamo com o bagulho até sério agora. Bora, bora, bora. Vamos lá, pô. Nossa, vamo, vamo com o golau aqui também, Fer. Ah, volta, volta. Esco... 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 Da base não deu certo. Não deu, onde eu tô aqui? um top e meio sozinho top e meio recuou vou mirar tapete ô minha A tá foda passa até busão velho o cara passou o cara forçado bora bora ae ferr, ruxa MP9 e meio, eu confio eu bugo duas pelo A aqui pra você eu bugo uma pra você pular e uma pra você jogar perto do top e meio coge, dá um cover pra ele já nela coge eu vou pelo A aqui bora, bora, bora é, eu vou colar nessa aí vai vem por cima caverna vi nada buguei a curtinha nada a me, nada a me entrou caverna tetes até já dois tetes, dois tetes bora abrir já vai sair o cara tá bolou first blood first blood boa cold pegamos o historia tava na televisão descondido esperando avançar ela tá foi ali atrás do meio pegando a esquerda olha lá o cara tava ali não, eles tão trabalhando eles tão trabalhando com essa padrão o pistol foi assim também velho 4A e um worker de meio já percebi o rolê vai entrar de novo aqui velho os caras tão sem respect arrastava arrastava vamos voltar os cara tá achando que seu bomb é pra c. e velho meteu o Johnson aqui na b eu já tenho minha desculpa agora eu sou b vl nada a caverna bbbp é um mate tá cá no bomb botou todas as bombes dele nossa, os zelos não pegou um de vida ali no bomb L L passando L passando L passando L 2-0 com raio tem que comer a mercada tem que comer o jogo com raio no meio do bomb 1 no mercado pra esquerda 2 no mercado com a nex Beleza, pontuou Bolt, pontuou Beleza, beleza Eu posto, tamo safe Tamo safe, tamo safe E aí, qual a pegada aqui? Pegada irmão, você faz minha pegada Eu vou ficar pro A com o botão então Tá, eu vou pegar a peca então Não tenta tryhardar porque o vídeo fica pior Tô esbocando a liga Tô esbocando a liga Ok, liga, baga meio Para, deixa eu ver com vocês Quero dar pezinho L já? Aham, bora pegar Coloquei aqui Olha o tapete aí, botão Tô esbocos Tô da sombra Smokesar, smokesar Dado fake Ah, acho que vai ser fake Baguei agora Eles tão vendo a bug Vai ter um lurker liga Coloquei aqui Vai ter um L Pnei, botão Vai que atua, moleque Falhou Vai ficar feio no vídeo botão Ausente Não saiu meu tiro, o primeiro Real, o primeiro saiu, o segundo não saiu Apex Apex e palasco Hummm Da demo gostinho hein Então toma, vai É, code Você tinha um ponto hein, velho É, óbvio que eu tenho um ponto É, óbvio que eu tenho um ponto Sempre tem um ponto né Funga Pode ser dura Pode ser dura, pode ser dura Botão, vamo caprichar nesse aí Joga na default Tem o flash pro C do jungle agora Tem mais voo pro tapete também É o jeito, velho Troca a merda, troca a merda Dois Vários Dois testes por enquanto Tô liga, tô liga, tô liga Tô liga Mais um testes Mais um testes Jogo, Jogo, Jogo Jogo confirmado Jogo morto Jogo morto Cabecinha 1 Cabecinha Boa cabecinha Mais um destaque Mais um destaque Beleza time, era isso que a gente tava precisando velho Fala do Jogo, fala do Jogo Fala do forçado brasileiro Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Manda Fer Quebra pra minha janela aqui galera Eles tão smokando janela rápido Fer? Tão Vamo auto-vac, alguém quebra bem? Eu quebro Bora, vamo, vamo, vamo Empurra Uoooooooo Cê já dormiu, mano JPLAY É, não deu Só não deu Baguei pra cima Fer Baguei uma flash no meio Só um cara atacando o flash Baguei outra Fer Sai, sai, sai Vamo caro tapete, Boots Tô com aqui TP Vai na passagem Vai na passagem Cadê faixa? Era só um cara que tá pra mim Já vi caverna um pouco Tá Ele tá aberto agora Fer? Caverna, caverna tá Voltei Far bem não tem nada parece Não tem, vou olhar pra você Entrou, entrou, hop zoom Passou? Deu morto, deu morto Perdi o A, perdi o A galera Vendo base, não Tô sem Tô sem Pedra stop de fogo Tamo três base, vamo brigar aqui Cabei tapete Cabei tapete Peguei a DP Passou o Diago Tinha uma cabecinha Mais um pro Diago Vou com medo Tô dando os pulos aqui Code Vai ter um sanduíche ainda Não sente, não sente Lurker, talvez Irei base CT um pouco Já bateu um Lurker Já bateu um Lurker Já bateu um Lurker É, bateu mais um Lurker Vai CT clear Boa, fair gold Vamo Salva, salva que a atadura Atadura Boa, espero que eu não to te ajudando Eu não vou nem zoar, velho Perrando vários Tá tudo bem Tô sentindo, velho Vai ligação lá, bo Seu bug eu preciso, você abre Matando os caras Vai ligação e pede a bug Bagaram pros tuas costas Só pedir Caverna 1 Baguei suas costas Baguei suas costas Nem nada Pronto Tinha um caverna Caverna é minha Meio abriu 1 Meio abriu 1 Só vi 1 Flash 1 ou coi? Flash 1 Flash 1 agora Flash 1 agora Nada, nada mesmo Pode ter passado no carroço, né? Foi isso Você não muscou Vamo gambãozinho B já Vamo gambão B já Deixa o B Deixa o B Explosão B We going a Estamos romper Comer mercado já Calma o mercado já Escuta Eu saio noinate Coloca o YakGAN Ele é morto Mais um balde Coloca o IU Até eu outstanding Eu vou fazer a minha aqui Tô abrigado vocês aí. Não, 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 não. Duas, duas. Pode parar. Vou jogar ratos aqui, hein, Fer. Vou smokey ficar um pouquinho ali. Tá. Se eu errar o pulo, eu fico rato, senão vou L. Não. Tá. Vai ficar um delas. Ah, tá zero, não vai entrar mais não. Top meio e L. Vou botar a vaga. Vou botar a vaga. Vou botar a vaga. Vou botar a vaga. Dois carroças. Dois carroças. Smokeyro L e top meio. Gaia doente já. Cade de 2 por G. Cade de 2 por G. Dois. De 2 por G. Mais um meio embaixo do B. Cabeceinha morta, vou pegar meia. Dois, meio. Ah, NT. Nossa, é pecada. Ficou sério. NT. Nossa. Tão 6 hits. É, meu veio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, vai. Vou pular a L de novo. Meus caras tocaram a L na última. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta perto. Vou subir snacks. Tem um caverna sozinho. Não vi nada B. Passou a L1 morto. Cima da carroça no meio. 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 Passou agora. Tem que pegar essa carta no L, eu acho. Tá pra direita, tá pra direita. Um cara dentro da B1, um cara pra mim. Ponto A. 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 Vou jogar default To marcando um L ainda 1,5 Passou na L? Passou na L? Não passou ainda Peguei em cima! Peguei em cima! Já me viu! C.. Cadê? Cadê? Quando eu perder a visão do L eu aviso Tá fechando a bota alguma pra passar ele Eu to com o Moscow pode rodar pode rodar pode rodar pode rodar pode rodar pode rodar eu ainda tenho ele liga eu acho que vai passar um vou jogar rato aqui rato e jamiro meio rato e jamiro meio acho que tem jogado é real é não é bom não sempre atento vou lá o rato posso pagar rato que quiser olhar e tá clear B, 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 ficou novo Gerei B Solo, solo, solo Vou olhar B de novo Abaixo da janela, certeza Nada mais, nada B, nada B Abaixo da janela tinha um Vou olhar o tapete do A Ele voltou, acho Feche é meu agora Fica caverna Boa 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 Fyr vai para baixo da liga E mata os cara que vem rápido, eu bando para você Tenta pular ele aqui mano Baga da ai Baga uma e depois outra para o Fyr Peguei uma agora Fyr Peguei outra Só cravo da meia Liga para o Fyr Boa 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 Não, 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 não. Pode ter rato. Rato é melhor, rato é melhor. Rato é melhor. Tem que limpar rato com um. Tinha dois B aplicando. Posso pegar, você quer? Ah, peguei outro 1. Ah, vou pegar. Só ele. Nada, nada, nada. Ah, clear, é clear. Tá, tá. Fala a CBL agora, Fábio. Eu vou pegar um B. Não, pra você voltar bem não. O gap não está no meio, hein? Faça o A, não pick. Posso pegar. Tem 3, ele é de cima da Liga. Defeita a ver, não tem nada. Nada mesmo. Um rato, um rato. Sozinho. Rato, sozinho. Baixo da Liga. Vamos ganhar. Foi toda minha vez. Ah, eu tô safe também. Torre quadro. Ó, tá menos no meio. Ou meio, ou um dano em caverna. Vou dar uma pick caverna aqui. Tá. Rápido, outro 1. Rápido, morte é 4. Não tem caverna. Pode. Vou pegar junto aqui? Para. Liga na esquerda. Bora. Tô 5 do Tic Tic Tic. E aí? Pode. Pode. Eu pego o B. Vai... Vai me uma play você, Mayfair. Vai me uma play, liga, Fe. Eu vou... Vou pular com você. Tá. Vou pegar o B. Tá. Eu troca o assunto pra ver, eu to longe Para, para, vamos lá Buguei Esquerda, esquerda, botou Botou Caverna é minha Só 2, só 2 3, 3, meio, 3, meio Passou ele, passou no L1 2, 0, 2, 0, passou Um Wale usado Beleza Só foi tenso, hein Vai passar ele, vai passar a janela Não, passou Wale Tem um Wale e tem um Wale O que que ta aqui é? Toma Vale Nossa, eu falei, eles vão pôr as garas Nossa Maluco, eu tomei uma Que que é pra repensar na vida, viu mê? Eu dropo Eu dropo Os caras ta vindo a demo Eu dropo, eu dropo Os caras ta vindo só a demo, enfim Vai, Shannick Ô, ô, ô Conseguimos lotovar a carroça ai? Consigo, consigo Lotovar a carroça ai, gente Segura uma flash door, vamos bater main em 2, mano Ok, pra esse meio Vamos segurar a faixa Fala S1, joga aí Fala S1, joga aí Fala S1, joga aí Fala S1, joga aí Meio ta de boa agora, acho Pode pagar, pode pagar Pode pagar Eu acho que o meio ta meio tranquilo Eu acho que o meio ta meio tranquilo Pode jogar 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 Sandwich 1 1 Sandwich Fiquem passando Fiquem passando O DCT Um default, um Sandwich NILBA NILBA Não, em cima da cabecinha Cabeçinha 1 Cabeçinha 1 Não sei pela lesão Flotera para eles, esquadro para eles Flotera para eles NILBA preso NILBA Talvez default, não sei Falta outro, tinha outro NILBA Que matou o Eropérez Tava na ligua último Esse cara ta minha vida também Tu matou o Eropérez Boa Flavinho Será que hoje tem rapaziada? Vamo ver Hoje tem, hoje tem Boa 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 Que paciência hein Paciência hein Não sai do lugar hein O maior pivozão do CS hein Ele já deu a volta no mapa Tô com leitão sem bomba Tô com leitão sem bomba Vou fazer uma Boa ligação Bolt faz uma Tá sem flash Não pega a cabela de novo aqui Tá porra Não quebra então Não quebra galera Quer jogar a B você? Oi? Quer jogar a B? Vou jogar a B 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 Passa pra B Entrando Entrando Meio aberto agora Solo 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 L L Passa Mod 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 Tô indo nas costas dele Tô comendo você Vou chegar já já Cold Passou L essa porra? Chegou bem Mal minha Mal minha Vamo lá Não, não, não Agora entradinha B Faz a smoke do L alguém? Passo Passo Vou jogar o mercado Cold faz a flash 2 e 4 Vou fazer a 1 e a 3 Pode Pode fazer a do L aqui Apertinha Não Eu faço Eu faço Faz o mercado então Faz o mercado então Faz o mercado aqui Faz o mercado aqui Pronto Baga a ultima Baga a ultima Um L galera Baguei agora Sobra, sobra, sobra Grade, grade, grade Grade, grade Grade, grade Grade, grade Fora este um Fora este um Esquerda Dos dois Deixa eu pego Tão desce Fomos lidos Só em três Faz o 9 e 1 Tão desce Um ec só Vou falar o que vai acontecer Dois janela dos cara Começo um HEzinha então? Dá pra meter a HE Vou fazer a smoke Você faz a HE Ficar uma na direita e na esquerda Eles Pronto É meu amigo, agora começou a brincadeira Ih, tem gente pobre aí, hein, velho Dá uma galil aí, Cold, vou ter que comprar essa porra Relaxa, relaxa Então vamo Hum Duas Eagles, três AKs Tá, vou fazer um top meio Vai rato aí, Fer Tá, vou rápido Vai dar um bug nas costas aqui Vou fácil, eu vou do do Pra bagar Embaixo da liga um, morreu Vou spamar o ele agora Correio e liga Correio na baixa janela Correio na baixa janela Revisível na caixa, morreu, mas correio Boa Vai clica, vai clica, vai clica Rato? Ó, o cara vamo chorar Certo Certo Rato, dois pd, dois pd Tá na presinha Tá na presinha Tá na presinha Vai ter janela, vai ter janela Vai ter janela Vai ter janela Vai ter janela Tá, Venomous go Eu acho que ele ligou Eu acho que o pilho ligou Vamos pegar ele junto VT janela, não sei se tem Nada Não vi janela Liga aqui Liga na direita Liga na direita Boa Vou olhar o L instants Os três meados 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 Tá, vamo buscar junto Tá indo pra vocês Olha o rato ultimo aí Tem uma flash no Flavinho Deixa eu dar uns strafe aqui antes Pera aí Tá atrás Tá lá, tá lá Vem comigo Vem comigo Eu vou primeiro Um, dois, três Direita Direita Vamo com o carro aqui Direita Posso abrir? Pode ir Acho que é escada Escada Nossa C4 sempre é um problema Eu vou jogar na frente do Flavinho C4 sempre é um problema C4 sempre é um problema C4 sempre é um problema Porra, velho, o cara conhece o nosso jogo, ninguém marca B, velho. Coloquei janela. Vamos lá, vamos lá, tamo no jogo, tamo no jogo. Nada mesmo. Um L, um L pra brigar, mas ele pra brigar com vocês. Fair um, um fair e um L. Tecamos ajudar, tem um liga também. Matei um meio, tô voltando no A. Um Liga na palácia, tá bom. Ó, L de AWP, L de AWP, não liga. Tô no meio ainda, Fair. L, liga embaixo, então. Vou começar a abrir meio agora. Liga, liga de AWP, L de AWP, dois AWP. Ah, me virando em mim aqui. Cabecinha. Cabecinha em fogo, tá aberto. Voltando lá contigo, tem um L ainda. Ah, tem dois aqui, né? Acho que é dois L, mano. Um AWP e um AWP. Acho que ele avançou caverna, então. Ah, se avançou eu morri, velho. Ele tá perto aí. Difícil, ele tava na base CT quando eu matou. Ah, ele comeu fogo aqui. Tá aqui pra baixo. Tá abrindo aqui. Se eu vencer no tapete, onde eu? Bora lá, meu Zé. Vou gravar AWP no B, tá? Vê se o cara vem furgar. Como é que eu vou? Acho que eu sou uma inclusão no palácio em caixa, velho. Com o Isaaczinho da direita. Eu acho que... Tá, pode ser depois. Mas tem que botar um pouco de pressão no meio aí. Pra não ficar todo mundo B. Top meio, passar carroça alguém. Mano, vou dar uma pressão na B, aí. Vou dar uma pressão na B. Vou bater a tafa aqui. Vou bagar a janela, você então, Code. Vou pedir. Pode pedir. Vou bagar. Ok. Tá no rato, Fer. Não, tem que botar lá. Tinha que eu ia apagar no meio. Tinha que eu ia apagar. Ah! Boa, boa. Eu preciso de uma frente. Ó, você viu um em cima, Flavinho. Posso bagar em 6, Code. Você viu um lá em cima no radar. Você viu um lá em cima no radar. Bagar na minha frente. Posso bagar. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar agora. Pode pegar agora. Pode pegar agora. Um, Code. Volcou a gente. Tô muito curto. Gerala lá direito. Voltar a entrada A, né? Pode ser, vai ser o cabelo. Vou estar o cabelo na minha frente. Ah, tá vendo? Faz assim então, Faridz. Smoka a janela pra mim? Smoka. Tá lá aqui a meia aqui. Também, vou fazer o dark meia aqui. Pronto. Ok. Ok. Vou ter um catapete. Vou ter um catapete. Mais os cois. Esperar o Carcerato pra cima. Lá, a gente entra aqui. Lá, tô esperando o smoka aqui. Lá, tô esperando o smoka aqui. Hum, foi mal. Botou a refluxa, hein? Valeu. Tá, você tá dando pro nosso lado aí, mano. É, irmão. Fala. Quer fazer um split? Não quer fazer um split rápido. Acertei braço no cara. Não, mas o smoka já é rápida aqui. Smoka a janela e LL. Vamos tapetar no caverno. Eu smoka a janela. Tá, vou fazer a L aqui. Samezinho? Same, Same. Vamos ver. Eu tenho smoka pra... Vou smoka o jungle pra gente. Vou smoka a cabeça. Vou pegar o meio pra você, Fir. Espera aí. Dois, três e... Banguei. Não, tô dando, tá no fair, tá no fair. É, foi. Cabecinha, cabeça picou. Nossa, meu amigo. Tá, deu. Foi. Primeiro. Tô dando off-angle. Você vai picar GG, velho. Posso barrar a cabeça. Capou, capou. Vai bugar. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Cabecinha, cabecinha. Baga, baga. Dois, ligação, dois, ligação. Não dá pra ir. Um jungle e dois liga. Kerrigan, kerrigan. Kerrigan e liga. Correu, kerrigan. Bota pra ele. Liga e sumido. Esse é o round do jogo, hein. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Rasga ele, cozeira. Porra, moleque. É meu amigo. Meu amigo. Dá uma W aí, coge. Dá uma K pro Cacerato. Meu amigo. Foi assim. Oca, velho. Tava precisando uma salvada dessa. Faz tempo, coge. Tomar no cu. Eu smoke, você vai rápido. Eu vou passar ele com tudo. Vem do meio do meio. Vando embaixo da liga. Vai no chão. Vou passar ele. Vai no chão. Vou passar ele. Bagar a janela. Bagar a janela. Pegar a janela. Pegar uma. Vem a segunda. Ofa, liga. O jungle, o jungle. O jungle, o jungle. O jungle, o jungle. Vamos lá. Não vai, caralho. Não vai, caralho. Não vai, caralho. Tô jogando o L um pouco. Batei um L. Tô entrando B. Também tô, também tô. Peguei esse 4, tô pegando ela. Tinha um pouco, eu macho as costas do meio pra vocês. Nada a porta. Mercado na esquerda, hein? O WP na esquerda do mercado. Talvez tenha passado pra direita. Não tenho certeza. Ok. Nada a direita, nada a direita. Passa ela. Volta pra ela. Vou picar a porta. Comeu, comeu, comeu. Passa o braçal. Ó. Vem. Passa azedo. Nossa, cara. Ficou o round todo ali, tio. Baudi, baudi, baudi. Passa um Baudi. Baudi 100%. Uhum. Tá, o resto é mercado, um, tá? Já comeu mercado, já comeu pra fora do mercado, com certeza. Marcar todo bom pra esquerda. Fica por cima da van, calma. Pode ser Costa, mas cuidado. Não viu, não viu. Não viu, dá uma segurada agora. Tô marcando com a cena, por conta. Não, vai. Tá, mercado aberto por enquanto. Pode ficar rodando o seu, relaxa. Eu acho que ele tá pra sombra também, foi, relaxa. Será? Posso conchar ele pro outro lado? Vou achar pra cima. Relaxa, relaxa. Pega o C4 e vou plantar pro ele, relaxa. Ele tá com 10. Vou ficar rodando, então. Vou dar o que é tudo bom, cara. Nada. Tá na sua... Não, mercado. Ah, que merda. Vai, tirei a mira. Oh, meu Deus. Porra, Fer. Porra, Fer. Que tiro, moleque. Dropei AWP no cara certo, velho. É, manda... Já devolve, então. Vamo lá, tamo no jogo, hein, mano. Vamo, vamo, galera. Aí, botão, pé caverna aí, pra botar o carro. Passando? Tá, 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 tá. Tanto faz. Onde você parar, eu subo. É, quebrou a janela. Quebrou a janela, Raco. Capete, puxando a caverna. Janela na esquerda. Talvez vou pegar a janela, tá. Vai voltar. Bocas, bloco, tô carovado. Quebrou a janela agora. Vai conferir ele? Boguei lá por cima e tô vazando, botes. Marcar o tapete, eu vou pôr nós aqui. Ah, o cara vai ser o tapete, velho. Um cara tá morto, um cara tá morto. Tem mais um L, tem mais um L. Tô tá perdendo rápido, por cima. Mais um L, acho, talvez. Tem mais um L? Ele não puxou tudo, botes. Ele volta. Ah, também não sei volta. Pega a janela. Puxou bem, morreu. Pega a janela aqui. Vou pegar o B, tá? Uhum. Esse era do... Mercado, meu cara chegou bem, meu cara chegou firme. Tá. Já passei pra vó aqui. Acho que o outro é o que vai ser o tapete, velho. Não voltou, velho. E o cara não tá lá te esperando até agora, velho. Ah, velho, é brincadeira. Brincadeira, hein, velho. Nossa, a hora que eu virei ele apareceu. Brincadeira, hein, velho. Nossa, deixa eu pegar mais dois. Ainda bem que é só 7,90 agora, né, Mux? Oi? Ainda bem que agora o sujeito é só 7,90. Tá pra meia. Tá pra meia. Beleza, vamo time. Nossa, tava na mema, velho. Cara, eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que colocar... Dois caras no meio aí. Eu aposto uma caja na janela rápida aqui. E a gente pode fazer um split B depois. Deixa dois caras no meio com o Smoke pra fazer ligação na janela. E a gente faz o split B depois. Três em cima, dois embaixo. Dois Helios. Eu vou abrir também. Pega o meio, depois fica dois com o Smoke aí. Vamos 3B. Vou pagar pra vocês. Pega a janela. Janela tirando. Nada, nada. Pega a minha. Pistola, pistola, tá? Vou dar bater na meia. Tá, cancela. Ele é meu, ele é meu. Vamo botar a janela depois, Cass. Dá uma segurada. Acho que ele ia estar na direita da janela. Vou cravar ele aqui um pouco. Vamo botar a janela na direita. Já, já. Como? Vamo botar a janela na direita. Pode ficar na esquerda, cuidado. Ah, contigo? Nada. Nada. Pode ser avançado melhor. Vou botar a janela aqui. 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 Eu vou smoker pra split ele, tá ligado? Tá, 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 tá. Smokei split. Eu bago por cima depois, bots. Baguei por cima, Fer. Molê de volta. Bora. Jogo, jogo. Jogo morto. Você? Pode ter a linha. Bola ao tapete. Olha a caverna, bots. Nada é minha. Quase nada. Deu dois, 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 B, 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 dois. Contigo. Errei. Tem um pouquinhozinha aí se quiser se aminturar, viu? Passo aqui. Tô balado, eu tô balacetei. De janela não entra aí, base. Pode trocar, tira ele tá um. De falta morto. Tava por fora, x-sucht. Não sei onde ele tá. B? Vai tá mercado, hein? Ele tá lá, B. Mercado pra fora, vamos ver. Boa. Boa. Vai spawn B aqui de novo. Vai ser W, vai ser W do cara. Acho que esse cara vai querer bater meio. É, eu tava pensando no contato B, mano. Vamos deixar o code sozinho no meio? É, vamos deixar o code sozinho no meio. Vou esmocar top meio. E eu baguei depois. Deixa eu pegar a fã aqui da tela. Vou esmocar top meio, tá, Cod? Deixei uma decoy, base TR. Ficou pronto pra pagar. Mais louco. Bane que tá no jeito, galera. Um L. Tira C4, tá vindo. Vamos bagar, vamos bagar. Baguei agora. Uma mais. Caramba, tá vindo só. Tá vindo só. Tá vindo só. Tá vindo só. Tá vindo, tá vindo. Bombe. Bau, bau, bau. Bau, bau, bau. Chegou mais um, mais um, mais um. Bau, 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 bau. Mercado é meu, Mercado é meu. Matar o Mercado antes de avolar pegar. Tá, pronto. Matar o Defarte. Mercado é seu, né? Sim, ninguém gerou ainda, véi. Tem que sair daqui, Fih. Mas o mercado é do L. Mas o que tá de boa pra cima? Vou bagar o Mercado pra fingir. Eu sou fácil. Dá-lhe o PL, dá-lhe o PL. Facilei. Dá-lhe o último. Fisão. Que é isso, conseguiu? Tomar o meu. Firmar o meu. Hum, alemão. Valeu, valeu. Valeu. Provavelmente quando eu tirei a Emilia do Mercado ainda, eu devo ter... O cara deve ter passado aí. Aquilo que pareça. Bom, se eu vou uma AWP lá. Ganhar esse aí, quebra ele de novo. Acho que é pegar, deixar um MEI e voltar a entrada. Fui, né? Não perde, não. Marca o B no começo, Fih. Vou botar o CODE no meio aqui. Guarda que eu smoke vocês, galera. Smoke a MEI, então, Flavio. Smoke a MEI antes. Tá, smoke a E-BOTS. Eu vou pelo RATS, defensa, L. L1, L com a E-BOTS. Sim, sim. Eu vou pelo RATS, eu acho. Quis blocar o B aqui também. Vou fingir uma entrada B aqui. Vou bloquear a RATS. Vamos lá. Eu vou mover o cara da janela agora. O cara da janela vai mover agora. Ó, o do air tá atrás do bom, tem dois bilhões, tá? Eu vou mover agora. Eles vão mover por mim. Valeu do B. Vamos voltar aí, então, Fih. Ah, vamos bagar o BOTS. Volta mais, Palácio. Troca. Tá. Eles tem um cara de fama e um cara de coach, não, Fih. Pode não ser palco, né? Tá bom, vocês vão jogar a janela aí, não? Te dá, hein, Fih? Pode ser. Vocês vão, vocês têm? Tamo três só, tamo três só. Vamos, vamos, vem cá. Eu smoke o banco, tá? Tá, eu faço base. Faz cabecinha, Fih. Tá. Eu vou moltar o sanduíche também. Bando que vocês saírem. Então, pronto. Dois, três, de... Pé de flash, galera. Vou pegar a primeira. Ah, Diogo, Diogo. Vou pegar, vou pegar. Valeu. Vou pegar o Lucio P, mano. O Lucio P. O Lucio P. O Lucio P. Dois, Ligas. Pé, pé, pé. Basta aqui, Basta aqui. Telefart que tá cheiro. Colém base. Vou pegar a base de primeira do pênis, né? Colém base. Olhe o cabecinha, lhe o cabecinha. Só a coça e díожу, né? Dois da frente da liga. Não é a cabecinha? É pra Telefart e Bertina. É pra você pegar o Alepa. Posicionei mal de novo. Eu dei rush o Coço. Bê é rush o Coço. Mol bam. Telefart e Bertina. Okay. mas velho mal minha de novo meu brothers faltou o impact quer me dar caverna? eu posso brigar de novo igual a gente fez consegue bangar? vai por baixo e dá cover no L tirou top e meio não saiu, nem vai ter top e meio agora vou colocar o bang em baixo ai banguei a primeira em baixo mais um bang em baixo ligação morto desce 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 vou deslocar o L bloquei o L voca na base vai me dar o pé de novo vai me dar o pé de novo vou pegar uma por cima do L vou mirar base bloquei uma liga bloquei o L acabando agora ele tem mercado de AW pode ser vou pegar o pé vou pegar o pé só pega o lado Panda quebra um pouco ele de novo Para esse mais um armado e mais um semi Pode bangar de novo, pode bangar de novo que eu vou arrebentar os caras da Liga Tá, vou bangar pro segundo Tá, esbocai então, Flavinho Espera pra flechar, que eu vou pular pro Morotov, tá? Paguei o primeiro embaixo, um do dele, paguei o outro embaixo Não, vou bangar, paguei a missão do A Flush, não preciso, não preciso Lácio maior, eu vou só caverna acho Lácio CT Cigo do Tick, tinha um smokei, ele com CT Cuidado rato, cuidado rato Então você God Eu acho que eu tô rolando, eu tô rolando Esquerda minha, esquerda minha Lácio eu vou só caverna Caverna maior Um jungle de Eagle, jungle de Eagle Ele não girou pro B, tô marcando o giro dele Pra ver em cima da B B não tá quebrado, B não tá quebrado, acho que é stack A Stack A ainda Uhum Mais uma caverna Essa daqui é quase certeza Tinha um jungle aí, esquece É caverna Caverna comendo Nossa tia 2x2 Vou subir bait Tá, ele vai ser meu Tá Tá Ela é meu Tá, tá indo pra fora acho Um L, vou marcar a costa Costas não caiu L, o outro, esquerda Eu vou Boa 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 Pode fazer a melhor place né Vou acumular pro logo Quem tem esse block channel aí? Eu não tenho Eu acho que eu tenho aqui Você faz aí Fih Eu banco dois debaixo lá também Tá Meu Deus, eu banco debaixo Eu banco debaixo Liga só, liga só Mais uma, mais uma Diago, Diago Vai CT Bolei o L Bolei a cabecinha Nada baixo Cada liga Renovei a janela Já deu na esquerda Ticket de coach 1 Ah, que mentira Dormi no ponto velho Certo Boa, boa aqui é tua Flavinho, salva nós aaaaaaay terminou com o vexame hein aaaaaaay 2 no mesmo round e aí velho? cê avisou hein Cold, cê avisou hein velho nossa pra que dormir desse jeito velho caralho cê avisou velho vai ter que ser melhor de 3 agora hein velho não da pra sair assim velho não da pra sair assim cover, você sabe disso velho tem que jogar tem que jogar você joga mirage, pode confiar ah velho cê tá brincando comigo velho eu não botei fé no Cold, ele tava certo, ele tinha 1 ponto velho eu falei velho ah não velho do céu não da pra perder assim velho vai ter que ter rematch melhor de 3 velho infelizmente se nós esquecer o que aconteceu nós não perdeu também velho não Fer, não da Fer, não da pra esquecer Fer não Fer dois operados no ultimo round dois operados no ultimo round velho